A Argentina se prepara para iniciar a vacinação contra a Covid-19 e o presidente Alberto Fernandes afirmou que vai ser o primeiro a receber o imunizante russo Sputnik. O anúncio foi feito hoje e a expectativa é de que o país tenha doses suficientes para vacinar 10 milhões de argentinos entre janeiro e fevereiro. Em um vídeo divulgado nesta quinta-feira, Fernandes disse que com a decisão pretende acabar com a dúvida a respeito da vacina russa. Alguns semeiam dúvidas sobre a qualidade científica russa, mas o instituto onde a vacina foi desenvolvida tem vários ganhadores do Nobel. Para acabar com isso, vou ser o primeiro a ser vacinado, porque não tenho dúvidas sobre a qualidade da vacina. De acordo com o presidente, um carregamento com 600 mil doses, o suficiente para vacinar 300 mil pessoas, deve chegar no país até o final do ano. Poderemos contar com doses suficientes para vacinar entre janeiro e fevereiro 10 milhões de argentinos. Em novembro, Fernandes anunciou a aquisição de milhões de doses da Sputnik V entre dezembro e janeiro, após um contato da Rússia através de seu fundo soberano, para saber se havia interesse na compra. O imunizante começou a ser administrado nos trabalhadores mais expostos ao novo coronavírus no final de semana em Moscou, mesmo ainda na terceira e última fase de testes clínicos.